Seja na tela, no tecido, na madeira ou no papel A expressão artística dá cor e vida a qualquer ambiente que ela decora E a Galeria Rigoni em Mococa, há 34 anos, tem diversas obras e marca a vida do proprietário Olha, viver dentro de arte é uma coisa realmente incrível Isso me pegou, digamos assim, quando eu era pequeno Depois passei anos sem ter contato praticamente com arte, com artesanato, com artistas Isso veio de praticamente agora 34 anos, vamos fazer 35 anos de atividades agora em setembro E é um mundo diferente, é um mundo de cor, de luz e de contato A gente tem contato com o artista, com o aluno, com o trabalho em si, com as cores, as formas E as várias materiais nos quais a arte é implantada Tanto a pintura em tela, o desenho, a aquarela, a pintura em tecido Então tudo isso, o artesanato, a restauração de coisas antigas, móveis e peças antigas Que também a gente trabalha Então tudo isso traz pra gente uma alegria, uma força, uma paz Que é muito grande Os quadros, os desenhos, as obras trazem alegria a quem convive com a arte Que são capazes de resgatar pessoas de diversos momentos difíceis Eu trabalhava num banco e com, digamos, com todo o excesso de trabalho Eu tive um problema renal muito sério E inclusive tive que tirar um rim Eu tive problemas de coma e tudo mais Tô vivo porque Deus quis que continuasse As crianças pequenas, minha esposa, professora Então tivemos assim um período realmente terrível Foi mais ou menos uns três anos de realmente de penúria De incerteza de saber o que que aconteceu O que que ia... sei lá Vamos dizer E com isso, afastado E uma artista me trouxe Eu fiz alguns trabalhos em madeira Inclusive em torno e tudo mais Ela conhecia esse trabalho E ela me trouxe um quadro pra emoldurar E eu nunca tinha feito isso Eu nunca tinha, vamos dizer assim Visto, sentido isso Aí fui ver como que eu poderia Eu não tinha ferramentaria pra trabalhar com isso Mas fiz Fui buscando e fiz Levei, ela levou no curso E como aqui só faziam, digamos assim Umas molduras retas com Paspaturo em Duratex Pintado de branco E eu fiz uma coisa diferente Procurei fazer uma coisa diferente O pessoal gostou E a partir daí Uma trouxe, outra trouxe E aí eu tive que realmente Vamos dizer assim Começar a pesquisar E inventar tudo isso Como trabalhar E daí pra fora Eu não tinha serras Apropriadas e tal Cortava tudo a mão Pregando na morcinha Inventando retoques E tudo mais E isso então veio crescendo Felipe explica Por que dia 8 de maio É comemorado o dia do artista plástico Esse dia nacional do artista Dia de nascimento de Almeida Júnior Patrono das artes plásticas brasileiras Eles, antes de tudo São sensíveis Pessoas que usam o desenho A pintura Ou a escultura Para expressar seu deslumbramento Diante do mundo E cada um Denomina a arte de uma forma Pra mim Expressa sentimento É realização É felicidade Porque você não só pinta O que você está enxergando Você pinta com a alma É sentimento E isso me deixa muito feliz Porque você vê a pessoa Chegar meio tristonha Meio com problema E a pessoa achando Que não tem o dom E tem o dom escondido E desenvolver esse dom Pra mim é bom demais É, tem muitas definições Mas pra mim particularmente É a forma mais única Que eu tenho de expressar Sentimento Emoções E colocar no papel O que está dentro da mente Às vezes a gente não consegue Só com palavras Ser artista pra mim É expressar A grandeza do amor de Deus em nós Porque nós encontramos na natureza Belíssimas formas de árvores Nos jardins As rosas Então é uma bela inspiração Pra poder retratar Tanto na tela Quanto no tecido É muito difícil Falar exatamente o que Mas eu acho que Não importa como E não importa onde Mas toda pessoa Que tem a capacidade De analisar a natureza Analisar o ambiente Analisar as cores As formas E usando algum material Que seja Não importa o suporte O veículo É capaz de exprimir A beleza da natureza O pensamento A interiorização do homem Então qualquer pessoa Que seja capaz De mostrar isso Através do belo Mesmo que o belo Seja um conceito Muito volátil Qualquer pessoa que tenha essa capacidade De exprimir o belo De exprimir os sentimentos E a beleza do homem Não importa com qual material Se faz o artista Luciana conta sua batalha na vida Eu me desperta um sentimento Uma alegria de vida Porque eu tive momentos difíceis Em minha vida Nove anos de hemodiálise E hoje sou transplantada Há seis anos Então isso pra mim A pintura Me fez renascer dentro de mim Como pessoa Como mãe Como mulher Então ela também Faz esse sentido Na nossa vida Nos dá vida Mas Sister Que desenvolveu sua arte Em um momento de fragilidade Na saúde Fala sobre sua experiência Praticamente todas as vezes Que eu estou desenhando Eu defino minha vida Antes e depois Desse problema Que eu tive Foi assim Uma oportunidade única Surgiu como uma oportunidade Mesmo de eu estar Podendo aperfeiçoar E aprimorar ainda mais Esse talento Quando eu estou desenhando Passa esse filme Toda vez na minha cabeça Não tem como fugir disso Mas pra mim É um sentimento bom hoje Poder estar desfrutando Um pouco dessa experiência Que eu tive É um sentimento de vitória Sim, exatamente Não tem sentimento De tristeza hoje Hoje é Eu penso nisso Como uma vitória mesmo E Felipe Fala sobre sua inspiração Eu acho que o principal elemento É a luz Né A pintura Assim como a fotografia Nada mais é do que A busca pela luz É Digamos que nada No mundo tem cor O que mostra cor E o que mostra forma É a luz Então a luz É o principal personagem Dos quadros É o principal personagem Da arte De maneira geral Conceição Deixa uma mensagem Eu gostaria De deixar um recado Em especial Para os meus alunos Que são crianças São idosos E são especiais Logo Estaremos retornando E fiquem felizes Que logo estamos aí No pedaço E fica também Uma homenagem Às mamães Cumprimentar Todas as mamães Pelo dia das mães De domingo Que vai ser Digamos Bem recluso Bem quietinho Mais o nosso cumprimento De todo o coração A todos A parabenizar A todos os artistas E artesãos Pelo dia de hoje E que arte é isso Independente de Qualquer fase Circunstância Que a gente esteja vivendo A arte Sempre vai estar Nas nossas vidas Para dar um pouquinho De paz e alegria Então as minhas alunas Nós estaremos Retornando Semana que vem Com todos os cuidados E para as que são mamães Feliz dia das mães Esse dia nacional Do artista Dia de nascimento De Almeida Júnior Patrono das artes Plásticas brasileiras E um abraço Para todos os companheiros De profissão Companheiros de trabalho Seja aqui da Galeria Rigoni Seja do Brasil inteiro Com certeza E também Um feliz dia das mães Para todos Em especial Para minha mãe Pajera